Então pessoal, juíza arquiva a investigação contra o ex-presidente Lula, mas antes, se você não é inscrito no canal, quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Então, o Ministério Público Federal havia aberto uma investigação preliminar contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois dele ter incentivado os sindicalistas a pressionar parlamentares na porta de suas casas. A investigação foi aberta a partir de uma representação do deputado federal Antônio de Paula, vice-líder do governo do presidente Jair Bolsonaro na Câmara. A juíza Fabiana Alves Rodrigues, da 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo, concluiu que não houve crime de incitação à violência na declaração. Abre aspas, não há nenhum trecho do discurso que faz menção ao uso de violência ou constrangimento ilegal sobre parlamentares, mas sim a atos públicos não violentos na residência dos parlamentares, com a finalidade de que as demandas dos eleitores efetivamente atinjam os representantes eleitos. Já o Ministério Público Federal entendeu que não houve abuso ou intimidação na declaração do ex-presidente e enviou parecer à justiça defendendo o encerramento do caso. Na avaliação dos procuradores, como nenhum político foi citado nominalmente, não é possível dizer que houve incitação à violência. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem.